Essa é a modelo Angel, e o conteúdo bem quente dela tá em promoção lá na Fan Fever. Acesse fanfever.com barra Angel Willey e veja tudo que ela não pode postar aqui, hein? Angel Wiley, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Outra vez que você veio aqui, eu não vou mentir, não. Eu senti você travada com uma presença. Sério? E agora eu sinto você leve. Solta. Você tá solta, mulher. Tô solta. Feliz. Olha, eu nunca vi alguém tão decidida na vida que nem você. Você de uma vez só, se enfiou o pé no rabo do corno. De quem? Do corno. Como assim? Ela é uma hot wife. Era uma hot wife, mas quer voltar a ser. Então se enfiou o pé no corno e no namorado juntos. Amante. Era um amante. Como é que é as classificações? Era o marido e o amante, era isso? É, eu morava com o marido e amante. E se enfiou o pé no rabo dos dois. Pois é. O que que foi isso? Você não aguentava mais louça suja, os caras sujando a casa, a cueca no banheiro. O que que foi, hein? Se for briga, não precisa contar. Eu fico curioso porque você mandou os dois ao mesmo tempo, tipo, já com os dois. Não tinha pacote assim, não dá pra separar. Eu traí, eu traí, eu traí os dois, daí pronto, é isso. Pera aí, você tinha o marido e o amante e como é que... Eu traí os dois. Como que entra um terceiro nessa? Isso é bom demais, mano. É isso que eu tenho pra dizer. Você traiu os dois. Os dois foram cornos. Mas você não tinha permissão pra pegar outros caras? Você só podia pegar os dois? Tinha, né, mas tinha umas regras. Um combinado. Um combinado também. Não era também só folia. Você traiu os caras. Eu traí. Cortou o coração dos meninos. Mas podia ser pior. E se um dia ela chega lá e tá os dois se pegando? É. Né? Ela saiu pra comprar um pãozinho e volta lá. Volta lá mesmo. O café da tarde vai ser diferente hoje. É leite. É o cachorrão. Ai, meu amor, ele é cachorrão. Eu te bebi tosinha. Deixa eu se voar nas alturas. Mas eu te venho na sua perna mais.